Olá pessoal, vamos dar um start aí novamente no nosso papo de norma de hoje. Não pode falhar, nem um dia, todos os dias, sem parar. Hoje a gente vai tratar de anel 414, sem parar. E especificamente a gente vai falar das tensões de fornecimento e algumas limitações relacionadas a isso que a gente tem que observar durante o projeto, no enquadramento do cliente. Isso é muito importante, muito importante mesmo. O Mel Gibson já sabe de qual, eu vou fazer pergunta, eu vou lançar a pedra e a semana ainda, Mel Gibson. Fala pessoal, boa noite, vamos chegando. Nós já vamos começar, hoje é anel 414, tá pessoal? Ontem, hoje é episódio 5, ontem nós tratamos da NBR 14.039, então vou colocar aqui que o episódio anterior, né? O episódio anterior foi 14.039, tá? Já estamos no episódio 5, 5 dias consecutivos, estou querendo fazer isso aí direto, sem parar. Tá pessoal, então vamos lá, me ajuda aí para a gente dar o start. Hoje a gente vai falar especificamente com relação às tensões de fornecimento, tá? A gente vai entender melhor alguns conceitos aqui muito importantes. Hoje eu não trouxe o papel, para a gente poder acompanhar, mas eu vou lendo aqui, do lado, pelo computador mesmo. Para que vocês acompanhem. Então vamos começar. Bom pessoal, um conceito muito importante que a gente tem que saber é o seguinte. Basicamente, para a concessionária, aos olhos da concessionária, a gente vai ter dois consumidores, né? Isso aí pessoal, a gente está falando do cativo, né? A gente não está falando do mercado livre, a gente não está falando isso aí não, tá? A gente está, muito importante aqui, a gente está tratando do cativo, tá? Que é o cliente da concessionária. Muito importante, tá? Os clientes aos quais a concessionária, é que tem clientes, tá? E aí quem vai regulamentar a condição, as obrigatoriedades por parte da concessionária e por parte do cliente, né? Claro que ele tem obrigatoriedades também, vai ser a NEL 414, essa relação cliente-concessionária-cliente cativo. A gente tem o ACL, né? Que é o ambiente de contratação livre, que aí tem consumidor livre. Não é o caso que a gente vai tratar. Então pessoal, aos olhos da concessionária, a gente vai ter basicamente dois tipos de consumidores, né? O consumidor que a gente chama do grupo B, tá? E os consumidores, que a gente chama do grupo A. Qual que é o nosso foco principal, tá? O nosso foco, qual que vai exigir substração? Esse cara aqui, ó. Tá? Esse cara vai exigir substração. Esse cara aqui é o consumidor de baixa tensão, tá? Esse daqui é o consumidor de média tensão, barra, alta tensão, extra alta tensão também. Tranquilo? Então olha só, dentro desse consumidor grupo B, a gente pode ter vários tipos de consumidores aqui, tá? A saber aqui, a gente vai ter aqui, ó. B1, B2, B3 e B4. Tranquilo? E dentro desses grupos aqui é o residencial, tá? A gente vai ter também o rural. A gente vai ter as demais classes, que não são essas duas. E a classe iluminação pública. Também que não tá aqui, tá? Isso é o que interessa pra gente que tá trabalhando com substração. Tanto substações aéreas, tá? Ou substações abrigadas. Vai interessar? Depende. Por que que eu digo depende? Porque pode ser que eu tenha uma substração, tá? Pra eu rebaixar. E aí eu ter vários consumidores naquela instalação atendidas em baixa tensão. Tem essa condição também. Pode ser que eu precise de uma substação lá no local, tá? Tem instalações desse tipo. Mas na sua grande maioria, eu não vou tratar de substações no grupo B, tá? Então aqui é normal, né, pessoal? Porque é padrãozinho de conexão convencional que a gente conhece e todo mundo tem na residência, tá? E o outro ponto que a gente vai ter aqui, ó, é o grupo A, né? Esse interessa, esse é o grande objetivo do nosso workshop, né? E esse camarada aqui é muito importante e ele é separado em alguns subgrupos também, né? A gente tem A1, deixa eu mudar aqui, A1, A2, A3, A3A e A4. Importante saber isso, pessoal, por quê? Toda vez que a gente for fazer um projeto de qualquer substação, a gente tem que analisar qual vai ser a melhor modalidade de trabalho. Não, a gente tem que saber qual vai ser a tensão de fornecimento para um consumidor do grupo A. Primeiro para a gente definir esse ponto aqui, né? Que vai ser o ponto da tensão de fornecimento, tá? E por que que a concessionária separa isso, pessoal? Eu vou mostrar, vou falar para vocês. Primeiro vamos entender aqui o que é isso aqui, ó. A1, pessoal, é a galera aqui que está sendo atendida em uma tensão de fornecimento maior ou igual a 230 KV, tá? Aqui é o pessoal que está sendo atendido de 88 a 138, ok? Aqui é o pessoal que está sendo atendido 69, tá? O A3A é o pessoal que está atendido 30 a 44, tá? E aqui é o pessoal maior ou igual a 2,3 KV, tá? E com limite de 25 KV. Aí você fala assim, por que que eu tenho que enquadrar isso aqui para a concessionária? Isso é muito importante eu enquadrar, por quê? Vai estabelecer muitos fatores relativos à rede de fornecimento que ela vai derivar para o cliente, para atender esse cliente, tá? Muitos fatores vão estar associados a essa tensão de fornecimento. E o principal fator que vai estar associado é que a relação é quanto maior a tensão de fornecimento, tá? Menor é a tarifa. Aí você fala assim, não, mas por que que é menor a tarifa, pessoal? Porque é o seguinte, quanto maior a tensão de fornecimento, mais caro vai ser a substação. Então, se o cliente, ao invés da concessionária, investir nisso daqui, o investimento ficar por conta do cliente na montagem dessa substação, mais barato vai ficar para ela fornecer energia para aquele cliente. E aí, em contrapartida, ela compensa isso através de uma tarifa mais reduzida. Se você entrar em qualquer site de qualquer concessionária, você olha lá, tensões de fornecimento diferentes, lá tem, é claro, toda concessionária tem as tabelas com as tarifas para cada grupo desse aqui, para cada tensão de fornecimento, você vai ver que quanto maior a tensão, menor é a tarifa daquele cliente que está sendo atendido pela concessionária, tá? Muito importante isso daí. Aí tá, então entendemos que o nosso workshop essa semana é Grupo A, tá? Isso está na NEL 414, e isso vai estar especificamente, pessoal, deixa eu pegar a parte da NEL aqui, ó, vai estar lá no, na página 10 da norma, tá? Do BDF, e aqui no seu item, aqui, ó, no seu item 27, 37, tá? Aqui, ó. Lá da ANEL 414. Tranquilo, pessoal? Então tá, entendemos isso aqui, a gente tem tensões de fornecimento diferentes, e quando a gente for fazer um projeto, tá? Eu tenho que especificar lá nas notas e no memorado que eu tiver, ó, esse cliente aqui vai ser atendido aqui, ó, da tensão de fornecimento Grupo A3, e aí eu tenho que colocar aqui a modalidade tarifária desse cliente, a qual vai ser atendido. E essa modalidade tarifária é muito importante, que a gente vai tratar aqui também para vocês. Antes disso, pessoal, eu tenho alguns fatores limitantes, então aí você fala assim, ah, como que eu vou enquadrar esse cliente? Como que esse cliente vai ser B? Como que esse cliente vai ser A? O que que vai definir isso daí para mim? Se esse cliente vai ser B, se esse cliente vai ser A? Basicamente, dois fatores vão definir se esse cliente vai ser B, se esse cliente vai ser A, tá? E vai ser o primeiro desses fatores. É demanda contratada. Tá? E o segundo fator, que é só para um dos grupos, é potência instalada. Tranquilo? Vamos entender melhor o que isso quer dizer com relação a esse quesito específico aqui. Deixa eu desmanchar aqui. Então, olha só, pessoal. Então, essa substação aqui, ó, a substação aérea, que é o posto simplificado que a gente conhece, tá? Isso aqui é um consumidor do grupo A. Esse é um consumidor do grupo A. E esse camarada aqui também é um consumidor do grupo A. Importante, tá? A gente ter isso em mente. Beleza. E aí está tudo certo. Vamos tratar do próximo item aqui específico que vai limitar com relação a esses dois fatores aqui. Vamos ver aqui. Não está querendo desmanchar mais. Ok. Então, vamos entender por que que eu tenho esses dois fatores limitantes. Deixa eu ver o enquadramento aqui. Vou virar aqui um tiquinho que eu tenho uma mexida nele. Ok. Então, vamos lá. Quais são os fatores limitantes, pessoal? A condição de fornecimento é o seguinte. Tensão inferior a 2,3 KB. Nessa condição específica, quem que eu vou ter aqui? Qual que vai ser esses consumidores? Vão ser os consumidores que possuem uma carga carga importante, tá? Instalada menor que os 75 quilômetros. Beleza? Quem que é esse consumidor aqui? Esse consumidor é um consumidor do grupo B. Ok? Eu posso ser consumidor tensão até 2,3 e um KB atendido em rede subterrânea. Tem essa condição aí que a anel deixa. Eu tenho uma condição que é a seguinte inequação. 75 quilômetros. Menor ou igual. Isso daqui é carga instalada. Muito importante isso aqui. tomar cuidado, tá? Carga instalada. Menor ou igual a demanda a condição que o cliente vai ter lá é demanda ou carga que é menor ou igual a 2.500 quilômetros. Deixa eu ver se o enquadramento tá legal. Deixa eu só dar um... Aí beleza. Tranquilo? E isso aqui é demanda contratada. Muito cuidado, tá? Então, você vê que eu tenho uma inequação aqui que eu tenho que nesse caso aqui, nessa fronteira inferior analisar carga e nessa fronteira superior eu tenho que analisar demanda, tá? E aqui, qual que é a tensão de fornecimento limitante que eu vou ter para esse camarada aqui? Vai ser a tensão que está entre os 2,3 KV menor ou igual PF, tá? Tensão de fornecimento desculpa que é menor menor ou igual a 69 KV desculpa, menor ou igual não menor tá? Essa é uma condição condição 1 condição 2 e aí eu tenho a última condição que é a condição 3 nessa condição 3 é a tensão de fornecimento maior ou igual a 69 KV tá? E aqui nesse caso aqui, ó eu tenho que ter a demanda demanda maior que 2.500 jogadores aí você fala assim Hilton tá eu sou obrigado eu sou obrigado a ser atendido em 69 KV se a minha demanda for superior a 2.500 quilote manda no chat aí sou obrigado? sou obrigado? não sou obrigado tá? não sou obrigado eu posso ser atendido tá? posso ser atendido eu não sou obrigado tá? não sou obrigado eu posso ser atendido por quê? pessoal aqui em Belo Horizonte a gente tem uma rodovia famosa que a gente tem uma empresa chamada de um alimentos tá? e aqui pessoal tem uma rodovia lá e aqui tem uma divisão lá não tem como a rede ela tá aqui do lado de cá não tem como a rede chegar aqui tá? do ponto de onde ela tá passando lá de uma maneira de a rede de 69 que tem lá de uma maneira viável viável diz respeito a capilé né? tranquilo? e aí isso daqui torna inviável o cliente optar por ser atendido em 69 tá? apesar como eu falei da tarifa aqui isso é menor nesse caso aqui não compensa porque fica muito caro ele chegar a essa rede ou até não tem como chegar então lá o atendimento é em 3.8 lá se eu não me engano são 3 mega tá? bicudo tá pessoal mas é maior que 2,5 quilômetros tá? então isso aqui é importante tá? esses limites de fornecimento e aqui a gente tem a condição que é muito importante que é essa condição aqui ó para esse caso de fornecimento obrigatoriamente tem que ser maior que os 75 quilômetros tá? e para esse caso de fornecimento aqui ó também tem que ser maior que os 75 quilômetros só que só que tem um detalhe tá? nesse caso nesse caso aqui ó eu tenho que ter maior que 75 quilômetros e menor que 300 cada PS tá? nem todas as concessionárias que eu sei que N ou Goiás deixa até 500 KVA só que aí tem que pôr um religador aqui ó no poste e medição polimérica tá? tem esse detalhezinho aí nessa concessionária específica ponto importante aí o Neto Tavares falou que a partir de janeiro será uma demanda de 2 mil quilômetros muito bom muito bom beleza? ponto importante então esse caso aqui 75 quilômetros de tá? aqui é potência tá? carga instalada e aqui também é carga instalada nesse caso aqui tá? maior que 75 quilômetros e aqui como eu falei pode passar dos 2.500 quilômetros de demanda a depender do local tá? pode passar entendeu? é aquilo que eu falei no caso da Vilma às vezes não tem condição de fornecimento tá? então passou dos 300 KVA as concessionárias já não deixam utilizar esse padrão por que que ela não deixa utilizar esse padrão depois que eu passei dos 300 KVA? nós tratamos isso na live dessa semana tá? por que que eu não posso passar dos 300 KVA e a partir desse caso eu tenho que passar para esse modelo aqui ó que a gente chama de substação abrigada por que que eu tenho que passar desse modelo por que que essa potência aqui é a grande chave ó por que que essa potência aqui ó limita esse padrão construtivo tá? e aí eu tenho que passar para esse outro padrão construtivo aqui ó tá? que é medição proteção e transformação e aqui ó pessoal no aéreo eu tenho a entrada né? aí aqui eu tenho transformação tá? entra na no cabeçote aqui no eletroduto carbonizado e aqui eu tenho o que? proteção e aqui eu tenho os tcs né pode ter ou não dependendo e aqui eu tenho a medição da concessionária caixa padrão que é uma uma basezinha para notebook e aqui tem a saída os tcs normalmente ficam aqui embaixo tá? muito importante ter isso só que a proteção fica aqui ó a proteção fica aqui qual que é o fator limitante disso daqui pessoal? o fator limitante disso aqui é o que? NBR 1439 quem que limita isso daqui? a proteção na média tensão tá? como a gente viu anteriormente menor que 300 kVA eu tenho que proteger por fusível e de um torno a baixa tensão tá? quando eu passo de 300 kVA eu tenho que obrigatoriamente passar para outro sistema de proteção que é por disjuntor de média tensão proteção secundária e aí eu sou obrigada a construir uma substação obrigada eu tenho que utilizar o disjuntor de proteção tá? quem que obriga ó ó quem determina esse padrão construtivo aqui ó determinante esse cara quem determina esse padrão construtivo tá? e aí quando eu tenho esse padrão construtivo eu tenho que fazer o projeto eu tenho que fazer o estudo da proteção do relé de proteção para operar para fazer a proteção dos transformadores tá? e do cliente tranquilo? então esse é um ponto muito importante que a gente tem que concentrar tá? na coisa aí ó pessoal e tem menor também o Elton Freitas falou ó na COSERN SE aérea é até 150 kVA tá? normalmente o religador tem função de proteger no ponto de derivação exatamente tá? então pessoal entendemos aqui ó tá? entendemos as limitações com relação às tensões de fornecimento tá? vimos os grupos vimos as limitações das tensões de fornecimento e qual que é o enquadramento disso daqui até aí tá tudo certo tá? aí considerando isso aqui a gente vai tratar mais um último conceito aqui tá? isso aqui pessoal tá na página deixa eu ver aqui pra vocês aqui qual que é a parte lá da EML que isso daqui tá? página 12 deixa eu confirmar pra vocês página 10 tá? na página 12 deixa eu ver vou ser um papel aqui da tensão de fornecimento sessão 5 artigo 12 isso aqui ó sessão 5 artigo 12 tá? da 414 importante a gente ter aí beleza então a gente sabe as limitações da tensão de fornecimento sabemos as condições com relação a isso agora a gente tem a outra condição as outras situações que a gente tem que saber aqui agora a gente vai entender um conceito muito importante pessoal que a gente vai ter que determinar inclusive o pessoal presta a consultoria pra determinar isso daqui tá? pro cliente pra que vê qual vai ser a condição mais favorável pra ele tá? de fornecimento de energia que é o que a gente chama de modalidade tarifária isso é importantíssimo tá? conhecer disso é fundamental não só conhecer como você saber enquadrar o cliente da maneira adequada aí tá tudo certo tá tranquilo né? então vamos aqui pra nossa próxima parte que são as modalidades tarifárias tá? que aí a gente já tá na página 12 da anel então basicamente pessoal a gente vai ter modalidades tarifárias para os consumidores do grupo A isso é muito importante tá? a gente tem modalidades tarifárias pra consumidores do grupo A e a gente tem modalidades tarifárias para consumidores do grupo B tranquilo? e aí a gente tem que saber quais são as modalidades pra gente como eu falei fazer enquadramento do consumidor na modalidade adequada mas primeiro a gente tem que entender dois conceitos aqui muito importantes que a gente tem que saber a gente tem que entender o dual o dual convencional tá? versus binômio esses conceitos pessoal são diametralmente opostos tá? porque eles vão determinar condições de fornecimento diferente convencional é desculpa pessoal monôme tá? eu não vou nem falar convencional apesar da gente só ter ela lá eu vou tratar um conceito bem mais específico que é monôme tá? monôme versus binôme tá? esse dual é importante que a gente entenda o seguinte o que é monôme pessoal? ou binôme aqui nesse caso específico aqui eu sou tarifado somente com relação a consumo tá? só consumo qualquer modalidade que é falou que é monôme eu sou tarifado somente com relação a consumo a modalidade é binôme aí eu vou ser tarifado com relação a consumo tá? que é muito importante só que eu também vou ser tarifado com relação a demanda que é a máxima solicitação que eu posso fazer do sistema elétrico tá? máxima solicitação por contratos aqui tá pessoal? e aí eu pago isso aqui fixo por mês isso aqui varia com o que eu tô consumindo naquele mês ali tranquilo? aí a outra questão de prova o Neto falando isso aí pega viu gente que faz prova de concurso aí ó pega mais pega forte mas pega forte também pessoal se você não conhecer se você não você tem que entender isso bem pra você enquadrar o seu cliente tá? muito importante mas muito importante mesmo a gente saber isso daqui tá? e aí pessoal a gente tem o outro dual qual que é o outro dual tá? os conceitos diametralmente opostos aqui tá? e aí sim é o convencional versus o que a gente tem que é o horário tá? nesse caso aqui pessoal eu sou tarifado independente de ser tarifa ou independente de ser eu posso ser tarifado no convencional em tarifa mais demanda tá? e no horário eu também posso ser tarifado com relação a tarifa consumo né consumo desculpa mais demanda nesses dois eu posso ser tarifado isso daqui e isso daqui tá? só que nesse caso aqui a tarifa é igual ao longo do dia é a mesma seis horas três horas da manhã seis horas da tarde quatro horas independente da hora do dia o que eu tiver puxando de energia consumindo ou a máxima solicitação que eu fizer dentro do intervalo de integralização de quinze minutos para a concessionária a tarifa que a concessionária vai me cobrar não vai mudar tá? isso aqui não muda tranquilo? a outra situação que eu vou ter existe existe sim tá? a outra condição que eu vou ter vai ser o seguinte vai ser o horário nesse caso é que entra o conceito de ponta e o fora e o fora e o fora de ponta tá? esse conceito que é muito importante normalmente pessoal em se tratando de grupo A a gente vai estar dentro dessa faixa aqui tá? a gente vai estar nessa condição aqui ponta e fora de ponta tá? muito importante a gente ter noção disso que esses horários aqui ó vão ser tarifados valores diferentes tá? o valor cobrado no horário de ponta é diferente do horário fora de ponta horário fora de ponta é mais barato que horário de ponta esse aqui é muito mais caro do que esse daqui porque no horário de ponta pessoal é o horário que a gente vai estar tendo maiores solicitações no sistema da concessionária o pessoal está retornando para casa está ligando todas as residências iluminação pública e aí eu tenho um pico tá? lá nesse horário na rede da concessionária tá? vamos dizer aqui o consumo tranquilo? e aí a concessionária pessoal ela pode pegar um intervalo desse aqui ó e estabelecer qual que vai ser esse intervalo em horas ela tem uma margem para poder escolher isso daí com base na curva de carga dela beleza? tranquilo? isso é muito importante a gente entender tá? então pessoal a gente tem então a modalidade tarifária convencional monômica então vamos tratar mais aqui um pouquinho beleza vamos dar sequência aqui deixa eu desmanchar então aqui entendido né? monômica dual de binômia convencional é o dual de horário tá aí tudo certo agora vamos entrar aqui propriamente isso é importante a gente entender tá? pra gente entender o que eu vou passar aqui por último aí tá e outra coisa pessoal esses dois clientes aqui tanto esse quanto esse podem se enquadrar nas condições que a gente vai ter tá? então eu vou tratar aqui pessoal mais especificamente das modalidades tarifárias que a gente vai ter pro grupo A tá? pro grupo A como eu falei a gente tem a convencional né? e nesse caso para o grupo A pessoal ela é binômia tá? ela é binômia então eu tenho sou cobrado por demanda e sou cobrado por consumo tá? nesse caso aqui eu sou cobrado reais por quilowatt e nesse caso aqui eu sou cobrado em reais por megawatt hora ok? convencional binômio que é se aplica ao grupo A tá? até aí tudo tranquilo né? e agora a gente tem o que o pessoal confunde muito né? convencional agora a gente vai ligar pra outra tarifa que é horário tá? a gente tá no convencional do grupo A agora a gente vai ligar pras tarifas pras modalidades tarifárias do grupo A que são dependentes de hora né? a tarifação de demanda e demanda e consumo vão ser diferentes então o que a gente tem aqui ó tem dois tipos basicamente tá? a gente tem o que a gente chama de azul tá? e a gente tem o que a gente chama de verde até aí tudo certo né? nesse caso aqui pessoal o que eu tenho aqui com relação a demanda? vamos analisar o fator demanda aqui ó tá? nesse caso aqui pessoal na tarifa azul eu tenho uma tarifa para demanda no horário de conta para horário de conta e eu tenho no grupo azul uma tarifa para demanda fora de conta tá? deixa eu separar aqui a gente está nessa demanda tranquilo? nesse caso no caso verde aqui ó eu tenho uma tarifa única em todas as modalidades de demanda aqui ó tarifa única então na verde pessoal ela não é horária tá? ela não é horária tranquilo? pode demanda tá? aqui no consumo a gente tem uma outra situação tá? a gente tem uma tarifa de consumo no horário de ponta no período seco tá? a gente tem aqui uma tarifa de consumo fora do horário de ponta no período seco outra tá diferente e a gente tem o dual aqui também tá? que é para o período úmido das duas da mesma forma tranquilo? e isso daqui é replicado para cá tá? isso daqui é replicado para isso daqui a gente tem também uma tarifa no horário de ponta uma para o período seco e outra para o período úmido e uma tarifa no horário fora de ponta outra para o período seco e outra para o período úmido então pessoal se a gente perceber aqui quais são as diferenças entre as duas a diferença está entre eu ter horossazonalidade vamos dizer assim né entre demanda o consumo é o mesmo eu sempre vou ser cobrado você ter o conceito de horário para consumo independente se eu estou usando enquadrado na tarifa verde ou se eu estou enquadrado na tarifa azul ou se eu estou enquadrado na tarifa verde consumo eu vou ser sempre tarifado de maneira diferente horário de ponta horário fora de ponta por quê? é aquela questão que a gente está entrando na curva de carga do sistema da concessionária né nesse horário aqui eu vou ter aquele pico de consumo tá e aí ela pode escolher nessa hora aqui normalmente aqui vamos dizer de 8 de 6 às 9 alguma coisa desse tipo a concessionária e fala na NEO 414 que a concessionária pode escolher a vontade esse horário dentro de uma faixa específica tá o que vai diferenciar então a azul da verde é com relação se eu tenho cobrança no horário de ponta fora de ponta para demanda ou não tenho cobrança no horário de ponta fora de ponta para demanda quando que isso aqui é importante pessoal usava muito pessoal usava muito isso aqui quando tinha GMG tá ou então no horário verde né tornava-se interessante colocar gerador na verde ficava muito caro os caras não migravam para azul também colocavam gerador para tocar o barco aqui no horário de ponta tá isso aqui é muito bom você enquadrar o seu cliente se ele tem uma gestão de energia muito boa na planta dele tá pessoal de forma que na hora que ele entrar na hora de ponta ele reduza e quer queira quer não pessoal o cliente que consegue enquadrar aqui ele consegue normalmente ter uma tarifa aqui um consumo menor normalmente nem sempre tá ele segue todas as regras certinho tá então tem que ver muito bem o perfil de consumo da empresa tá tanto ao longo do dia para eu ver qual que é o enquadramento dele mas esse daqui é o conceito pessoal então o grande jogo de quem sabe fazer certinho a análise disso daqui sem me mudar gente o grande jogo de quem sabe fazer isso aqui muito bem feito tá nessa decisão e também tá na decisão de migrar desse caso aqui ó que é o caso AL para esse caso aqui ó que é o caso obrigado eis o mistério da festa por isso que a gente tem que analisar certinho aí a gente para analisar primeiro a gente tem que conhecer o conceito né senão não adianta nada tá porque essa solução torna-se mais cara não tem jeito tá essa solução é mais cara tá porque primeiro ali eu só tenho o pós-transformador lá eu não tenho o disjuntor tá aqui eu não tenho todo esse sistema de proteção TC TP TP aqui na parede tá veneziana parte de alvenaria cavalete aqui isso aqui é a concessionária que fornece tá então eu não tenho toda essa estrutura pesando ali para mim tranquilo pessoal show de bola esse é o papo de norma do episódio de número 5 tá quem não assistiu os episódios anteriores vai estar lá no Instagram se você acessar o Instagram você consegue ver o episódio 5 pessoal deu um problema que ontem eu fiz o papo de norma e aí o que o Instagram faz ele já sobe para o IGTV só que deu um crash lá e aí não subiu aí o que eu fiz eu gravei o papo de norma grava de novo no celular só que deu mais de 17 minutos o IGTV não está acessando então qual que vai ser a proposta nós vamos colocar também todos os episódios do papo de norma no nosso canal do Youtube tá para que vocês possam assistir de lá show pessoal então eu vou finalizar aqui o papo de norma de hoje 5 dias já consecutivo o Carretes engenharia falou assim o bom é solicitar a memória de massa do medidor ou usar o analisador de energia para fazer esse estudo concorde e no caso que você tiver um cliente que é novo você não tem como instalar um analisador né então você vai ter que fazer uma análise teórica do consumo desse cliente ao longo do dia e você tem que estar muito bem alinhado com o processo produtivo desse cliente tá um cliente que está ali já conectado é fácil você bota o analisador e analisa né é bem mais simples com certeza tá e outro ponto também às vezes quando você vai fazer a modalidade o pessoal analisar enquadramento às vezes você quer mudar reduzir demanda mudar o enquadramento do cliente você tem que analisar contrato tá porque o cliente tem um contrato que ele assinou lá e eu tenho que tomar cuidado com as condições desse contrato aqui pra eu poder mudar ele aqui isso um cliente existente né cliente novo você já você estabelece de início aí qual que vai ser o enquadramento dele e aí pessoal o período de é um cliente novo ok tranquilo tá você pode ajustar mas é aquilo que eu falei normalmente o cliente novo ele não ele tem um período de experiência de três meses tá o Carrentes falou muito bem tá usa o período de teste tá mas é muito importante que você que o Carrentes lembrou muito bem que esses três meses de experiência do cliente você fala com ele ó eu preciso que você coloque a sua planta pra rodar nominal na condição que ele vai rodar aí ó full tá na condição top ou então numa condição que você vai rodar aí pelos próximos aí vamos dizer seis meses um ano que seja tá porque depois que ele estabeleceu isso daqui né ele tem essas condições de contrato limitantes pra ele tá então você vai ter que falar com ele ó roda nesses três meses para ele poder é roda na condição que você vai rodar mesmo depois desses três meses pra que você possa analisar melhor tá pra que você possa analisar melhor muito bem lembrado viu carrega muito bem lembrado é uma solução também mas você tem que CVA porque eu falar com o cliente ó você precisa rodar na condição normal sua você não pode rodar reduzido ou você não pode rodar sobreaquecido não né vamos dizer assim né marchando pesado tranquilo pessoal então vou encerrar aqui a gente falou de Daniel 414 tá resolução normativa da Daniel vou subir pro GTV vou colocar lá quais são as páginas e os itens específicos que a gente tratou nesse papo de norma aqui de hoje tá e isso daqui pessoal pra quem quer trabalhar com consumidores do grupo A é fundamental que domine muito bem tá porque a gente tem que declarar lá no projeto isso daí beleza pessoal então vou encerrar o papo de norma aqui é dá um feedback aí vocês estão gostando do papo de norma gostaram desse formato via quadro tá ou vocês preferiram aquele formato que eu tava na mesa com papel tá dá um feedback pra mim por gentileza que é muito importante pra gente pessoal e outra coisa o workshop as três aulas estão disponíveis tá se você for lá no Instagram nosso Mesh Engenharia na parte superior do Instagram você vai ter o link lá para você acessar as três aulas do workshop tá lá já tá disponível a aula 1 tá que a gente tratou da trajetória tá tá disponível a aula 2 que são os 5 passos e tá disponível a aula 3 que a gente trata na prática esses 5 passos tranquilo? então acessa lá tá na bio do Instagram Mesh Engenharia você consegue acessar lá que é no link superior lá lembrando que domingo vai sair do ar tá domingo que vai sair do ar beleza? o Lucas falou sim eu achei melhor no quadro mas no papel também excelente muito obrigado via quadro é melhor o Clayson falou opa show de bola muito obrigado e aí pessoal todo dia nós vamos trazer um item de norma para discutir mas discutir pessoal na prática tá aonde que se aplica na prática num projeto numa substação no consumidor de média tensão porque o nosso soco vai ser média tensão então nós vamos tratar de normas de média tensão então a gente vai falar muito de 14.039 a gente vai falar muito de resolução normativa 414 a gente vai falar muito de às vezes também módulo 3 do Prodice resolução 482 também da ANEL normas de concessionárias eu vou trazer também para vocês verem como que é exigido beleza? então eu vou finalizar aqui hoje obrigado pelo feedback o papo de norma tá show opa show de bola Neide muito obrigado e desejar uma excelente noite para todos aí que compareceram e é muito importante para a gente que vocês compareçam e dê esse feedback para a gente beleza pessoal? um grande abraço pessoal o pessoal voltou tudo 20 horas tá? então eu devo fazer as 20 horas todos os dias a não ser tá? a não ser quinta-feira que a gente já tem live no YouTube nas quintas tá? então quintas-feiras live no YouTube e aí eu vou fazer o papo de norma meio-dia tá? após o almoço ali beleza? então a gente encerra por aqui um grande abraço e uma excelente noite a todos e aí